Tem um recado do telespectador, no telão do VG. Nicão, estamos de olho nas suas andanças pelo Morro do Carapina. É o meu assessor para assuntos especiais e importantes, Gabigol, olha lá. Depois daquele cafezinho na casa da dona Irasse. Acredita que ontem não teve fuba suado? Teve não, não entendi minha mãe. Entendendo a senhora, mãe? Preguiça, com 80 anos com preguiça. Pelo amor de Deus, vem com biscoito lá, põe em cima da mesa lá. Quero esse biscoito, não? Eu gosto de treino original, pô, é fuba suado, biscoito polvilho, biscoito que compra no supermercado da casa da minha mãe. Ah, olha lá, depois daquele cafezinho na casa da dona Irassema, é alguém, né? Algum paparazzo registrou aí, ó, este encontro com seu grande amigo Hertinho. Esse é meu irmão do peito, grande Wellington Hertinho, aí jogou bola, hein? Aí era craque, vovó do menino Lucas, que completou 20 dias de vida nesse domingo. Eu acho que foi a primeira missa que o Lucas foi, viu, ontem. Estava voltando da missa com o vovô dele e a gente fez essa foto aí, maravilhosa. Olha eu com a camisa da Bades aqui, Lamoni, ó. Sou institucional, pô, tá achando o quê? E com o boneco eu ganhei do meu amigo Andy, lá de Pernard. Obrigado pela foto Hertinho, obrigado, Gabigol. Tamo junto, próxima. Boa tarde, anjo. Boa aí. Hoje eu vi um anjo negro, um anjo. Boa tarde, anjo. Hoje é dia do irmão, hoje é dia do irmão? Como é que nenhum irmão meu mandou nada pra mim? Eu tô bem de irmão, não tô? Alô, Alô Dona Gilda, alô Gilção, alô Éder Felício, alô Raquel, eu sou irmã Márcia. Alô, o Fausto tá nos Estados Unidos, é rico, né? Olha lá. Manda um abraço pra minha irmã. Sexta foi o aniversário dela, você podia trabalhar até domingo. Você é um diamante, beijos. Trabalhar até domingo, depois dessa aí, ó. Pelo amor de Deus. Ah.